Sou Maria Berenice Dias, sou presidente da Comissão Nacional da Diversidade Sexual da Horta de Advogados do Brasil. Participar desse evento é uma delícia e aqui nós estamos, enquanto comissão, apresentando o projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual, porque o nosso legislador não aprova lei nenhuma. Então, assim, é importante que essa iniciativa parte da própria sociedade, da própria comunidade. Então, esse projeto elaborado pela Horta, nós estamos colhendo assinaturas para ser apresentadas por iniciativa popular. Pode ser que a gente sensibilize o nosso legislador, acho que nós estamos sim precisando de uma lei que contemple os direitos da população LGBTI. Entrando nessa sigla também, então, os intersexuais estão previstos na lei. É fácil de participar, acho que esse é um espaço de cidadania, todo mundo que deve colaborar. Eu vou deixar aqui o nome do site, é só entrar, clicar e passar para os amigos, para acessar é www.estatutodiversidadesexual.com.br. Conto você. Pode falar só um pouco mais sobre o estatuto? Sobre o projeto? O projeto é um microsistema, Ou seja, traz princípios, regras, normas de direito material, normas processuais, criminaliza a homofobia e atende de um olhar muito especial as questões ligadas às questões de gênero. Porque a população formada por lésbicas e formada por travestis e transexuais são o maior alvo desse tipo de discriminação. Então, estão garantidas para esta população, travestis e transexuais, uma cota, cota de acesso à educação, cota de acesso ao trabalho, porque é o segmento mais vulnerável. E além deste projeto, com todos esses, são mais de 100 artigos, a indicação de todos os dispositivos, das leis que existem, que precisam ser alterados para inserir no âmbito de proteção também esta população, fora disto, tem três propostas de emenda constitucional. Primeiro, para ficar de forma expressa, porque a discriminação é proibida no Brasil. Segundo, é ali onde fala do casamento, porque o casamento não é entre uma mulher, o casamento é entre duas pessoas, então, você contemplaria a casada do casamento homoafetivo, a expressão que eu prefiro identificar. E o outro é trocar a expressão, licença maternidade, licença paternidade, para licença natalidade. O que eu diria? Afinal de contas, a licença é para a criança, para ser cuidada. Por quem? Pelo pai, pela mãe, não interessa muito. É uma interferência meio descabida do Estado, dizer quem vai cuidar de uma criança. Então, essa legislação, além de dar essa liberdade aos pais, dizer quem é que cuida, no período de seis meses, durante 15 dias, os dois, pai e mãe, ou pai e pai, ou pai e mãe, e no resto do período, por um ou por outro, o casal desejar. E também soluciona esse problema que vem enfrentando os pais adotantes homens, que só têm direito a cinco dias, quando teriam que ter direito a toda a licença, ou as mais lésbicas, onde as duas têm uma licença dilatada, que também não se justifica essa dilação. Então, basicamente, é um grande projeto, um grande guarda-chuva, através de todas essas proposições. Obrigada.